E aí galera, beleza? Como que cês tão? São os loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de fazer uma vingança. Hoje é dia de fazer uma trollagem vingança. Isso mesmo, hoje é dia da gente fazer uma trollagem aqui no canal, por isso que eu tô tão de boa. Galera, quem acompanha aqui meu canal, viu que eu passei por uma situação essa semana muito complicada. Eu tava aqui em casa bem de boa durante a tarde, tá ligado? E minha amiga, que mora comigo aqui na casa, resolveu me trollar. Ela foi, pediu ajuda pro rapaz que me ajuda aqui nas gravações e chegou até mim me pedindo a opinião do biquíni que ela tava usando, tá ligado? Ela me pegou de surpresa. Mano, eu tava bem quieto lá na parte da piscina, tá ligado? Olhando o celular e tal, pensando na vida, quando de repente minha amiga desce as escadas e fica me pedindo a opinião de trocentos mil biquíni. E eu falei pra ela, eu falei, você pensou em fazer isso comigo, mas você não pensou que pode ter retorno? Você não pensou que eu posso me vingar, tá ligado? E eu falei pra ela, eu falei, eu vou me vingar, isso vai ter troco. E hoje eu peguei a cara aí no pulo, tá ligado? Eu peguei ela no pulo, porque eu tô aqui no quarto, né? E ela tá lá na sala, lá embaixo. E detalhe, minha amiga tá dormindo, tá ligado? Eu vou mostrar aqui pra vocês, vem aqui que vocês vão ver. Tá de noite, tá ligado? E aí, esse aqui, proprostas. Olha aí, gente, agora vamos mais quietinho, tá ligado? Tô dormindo, velho. Tô dormindo das horas ali. Fala aí, cachorro. Fala aí, o que a gente faz, né? E trona ou não trona, cachorro? Me diz, vem cá, vem aqui. Vocês viram ali, tá ligado? Que a Karen, mano, ela tá dormindo. E o que eu vou fazer? Eu vou amarrar o cardaço do sapato dela. Isso mesmo, rapaziada. Eu vou fazer essa brilhante ideia de amarrar o sapato dela. Já avisei que vai dar merda isso. E vou dar um grito ali do nada, tá ligado? Pra falar pra ela levantar, mano. Pra na hora que ela levantar... Vocês já estão entendendo mais ou menos o que vai acontecer, né? Na hora que ela levantar, mano, ela vai levar um capote. Se tudo der certo. Se ela não veio fazendo isso, né, mano? Por isso que eu voltei aqui no quarto pra conversar com vocês. Então, gente, vou descer lá e vou fazer isso. Mas, ó, peço a ajuda de vocês. Vamos deixar o like nesse vídeo aí, ó. Se você tá descalço, se você tá cagando, se você tá deitado, se você tá de pé. Se você já foi pra escola hoje, se você não foi pra escola hoje, tá ligado? Se sua mãe tá brigando com você hoje. Se você cortou o giro de moto hoje, deixa o like. É muito importante vocês deixar o like no vídeo. Porque eu sei que vocês estão gostando do vídeo. Inclusive, né, no vídeo que a Karen fez me trolando, vocês bateram a meta de like dela, né? Bonito isso aí, né? Eu tô de olho, eu tô de olho. Então, me ajuda aí também, tá ligado? Porque se bater aqui, ó, 50 mil likes hoje ainda, eu vou fazer outra trollagem com ela só por usar o dia. Ou usar o dia. Essa palavra nem existe no dicionário, que merda. Você parece burro! E também, não esquece de passar no meu site, pra você garantir, ó, seu boné, sua blusa do canal, tá ligado? Que eu tô vivendo pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito, muito rápido. Bom, agora sim, vamos descer lá e vamos começar essa trollagem épica aqui no canal, mano. Deixa o like. E se não é inscrito, se inscreve aí também. Vamos lá? Ai, 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 ai. Mano, vou colocar a câmera, tá ligado? Deixa eu ver esse negócio aqui. Porque eu tive uma ideia. Vamos colocar essa câmera aqui, ó, nesse tripé, tá ligado? Nesse tripé aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Pra não posicionar, tá ligado? Mostrar aí. Vou até eu amarro o tênis dela, né? Deixa aqui mesmo. Aqui, deixa eu ver só. É uma parafuseta. Pronto. Ai, caramba. Ai, ela vai acordar. Ai, meu Deus. Ainda bem que ela, tipo... Aqui tem um sonho muito pesado, tá ligado? Deixa eu ver. Nossa, cara, não, 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 não. Tem que parafusar esse negócio embaixo da câmera aqui, tá ligado? Não, 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 não. Tô comendo a ouvir, né? Tô comendo a ouvir, mano. Deixa eu tentar, não, não. Parafusar esse donso aqui. Ai, não, 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 não. Agora sim, não consigo, não consigo ver. O cachorro pausou pra tomar água. Vou deixar uma posição mais estratégica, né? Não, já dá, peraí. Vou prender aqui. Aí. Olha a tênisinha dela. Tá no jeito. Agora só não sei o que eu vou fazer pra amarrar. Vamos ver. Olha a tênisinha dela. Olha a tênisinha dela. Gente, tá amarradinho já, tá ligado? Agora chegou o momento de nós acordar ela, tá ligado? Acordar ela e ver o que vai fazer na hora que ela levantar. Se ela vai cair ou se ela vai ficar de pé. Ou se ela não vai nem mudar do jeito que tá. Vai continuar ali, ó. Vamos fazer uma jogada. Vamos fazer isso. Vai ser legal. Aí, rapaziada. Tá no jeito, a cama ali. Agora vai. Tá no jeito, a cama ali. A casa tá pegando fogo, Karen. Acorda, a gente tem que sair da casa agora, Karen. Acorda, corre. Corre, meu. Levanta. Tá pegando fogo ali na frente. Vem. Vem, cara. Corre. Corre, mãe. Corre. Corre. O que que é isso? Ai, que? Nossa, velho. Pelo amor de Deus, tá pegando fogo o quê? Tá pegando fogo na vingança que eu falei que ia ter pra você. Além de você, que não pode ir. Ah, é tão bom pra você. Aqui, ó. Ah, eu não sei como que vai tirar essa porcaria daqui agora. Nossa, meu. Caralho, acho que é joelho. Depois pergunta por que que tá roxa. Por que, né? Desacredita não, falei que ia ter vingança, hein? Nossa, mas vai ficar roxo, tá? Nem viu lá. Você tá dormindo, meu. Se a casa tá pegando fogo, você morre aqui dentro. Você tá pegando fogo, mãe? O que que vai pegar fogo de repente na casa? Karen do céu, velho. Nossa, velho. Nossa, ó. Sério mesmo? Vitor, bota o replay da La Cairna. Que vai, Vitor. Vem, cara. Corre. Corre. Vem, 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 você volta. Karen, como que você dorme desse jeito num sono profundo? A gente fica cansado, você não dorme, não? Meu Deus do céu. A gente se arrebenta. Eu arrebentei? Eu fui. Você que não conseguiu nem levantar. Ah, como que levanta com o negócio amarrado ali? Eu tava morrendo ali, eu fui chamando, Karen, Karen, e você brisando. Filho, eu acabei de acordar, você quer que eu acorde como? Não, não, você acorda assim. Mas olha a hora que é. Não tá de manhã. De dormir. Não tá de manhã. Tô descansando a minha beleza para usá-la à noite. Para usar aqui, lá no piso de casa do Tom. Aqui, meu, a cor não tá, meu joelho. Só avisa uma coisa, isso aí foi uma breve resposta do que você fez, entendeu? Tá bom. Então você, cuidado, cuidado. Não, é eu que te digo, cuidado. Cuidado, cuidado. Agora eu aprendi. Ih, coitada. Rapaziada, eu sempre digo, tá ligado? Se quer me trollar, me trola bem do outro lado, tá ligado? Me trola de um jeito que não vai deixar eu fazer uma vingança. Não me trola de um jeito que vai me dar um deixa. Porque o deixa, mano, é doído, tá ligado? É doído. Foi doído, não foi? Não, foi não. O que você fez? Aqui, ó, tá vermelho. Quebrou a unha? Não, quebrou a unha não, você quebrou meu joelho. Eu não fiz nada, você caiu sozinha. Aham, você não fez nada, né? Você não tem vergonha na sua cara. Ó, replayzinho de novo aí, rapaziada. Replayzinho, vai, replayzinho aqui. Ah, replayzinho. Vem, cara, corre! 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 Eu acho que por hoje minha parte deu, tá ligado? Por hoje, por hoje, por hoje deu. A Karen pediu, né? Porque ela veio me trolar. E detalhe, horas depois dela pegar e fazer o negócio lá, pedindo opinião do biquíni, chega o editor falando do vídeo. Falei, aí, só era vídeo mesmo? E detalhe, pra trolar no meu canal ainda. Tipo, é mais ousadia ainda, gente. Invadiu o canal e ainda me trola. Ó, ousadia e alegria, agora você aguarda. Aguarda, né, gente? Aguarda, igual eu falei, né? Tipo, nem imagina de nada, né, Tadinha? Na hora tá dormindo aí e acorda em cima do telhado, não sabe porquê, né? Mas comenta aí o que vocês acharam, deixa o like no vídeo, que é muito importante. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí me acompanhando e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui! E aí